Já não sei mais qual é a cor do asfalto Já não me lembro da cara da rua Daquela lua que me paquerava E que eu dizia que era minha e tua Ai que saudade da rapaziada Daquele chope na nossa esquina De tantos sambas pela madrugada Tanta calçada nossa alma felina Já nem me lembro mais Do cheiro do sabor Tudo ficou pra trás A paz Mas restou só essa dor Que me acompanha do quarto pra sala Essa tristeza me faz companhia Mas vem a noite aí ela se cala E a casa fica ainda mais vazia Dizem que o mundo vai ser diferente Que agora a gente vai ter empatia Que todo dia a gente se olhava Mas na verdade a gente não se via Já nem me lembro mais Do tempo que passou Eu era tão rapaz Capaz 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 Que todo dia a gente se olhava Mas na verdade a gente não se via Já nem me lembro mais Do tempo que passou Eu era tão rapaz, capaz Mas não mais Eu sou somente a dor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se inscreva no canal.